Os teoremas que eu vou estudar de curvas, eles vão ter a seguinte característica, que é ótimo, porque vai me dar até uma coisa tranquilizadora em relação a essa coisa de variar as parametrizações para o mesmo desenho. Daqui a alguns minutos eu vou falar em comprimento de curva. Vai ter uma fórmula para calcular comprimento de curva e vai acontecer o melhor cenário. Se eu aplicar aquela fórmula para, por exemplo, 1 e 2, vai dar o mesmo resultado, 2πR, no caso 2π. E se eu aplicar no exemplo 3, vai dar o dobro, vai dar 4π, o que está muito bom, porque essa parametrização é uma parametrização que percorre a circunferência duas vezes. E a minha fórmula de comprimento de arco aplicado a isso vai dar o comprimento contado duas vezes. O que é ótimo que seja assim, mas é uma preocupação que eu tenho que ter. Porque quando eu for falar qualquer coisa de uma curva, eu estou usando parametrização. E parametrizações tem várias. Então eu preciso ter certeza que aquilo que eu estou fazendo, eu tenho que entender qual é a dependência daquilo que eu for fazer, o quanto que depende ou não da parametrização que eu escolhi. Eu não quero, por exemplo, que o comprimento da curva dependa da parametrização se eu percorrer uma única vez toda a curva. Está claro essa preocupação que eu vou ter? Isso que eu estou falando está fazendo sentido? É claro que ninguém nos exemplos concretos vai fazer parametrizações esquisitas, atormentadas, mas observe que é possível. Por exemplo, eu posso fazer a seguinte parametrização. T³, T³. O que eu parametrizei? Reta. Que reta? Y igual a X. Isso não é uma parametrização normal da reta Y igual a X, né? Qual que seria a parametrização mais simples da reta Y igual a X? T e T. X igual a Y. T³ e T³ também verifica X igual a Y. E é claro que no nosso cotidiano, eu jamais vou parametrizar a reta Y igual a X usando essa parametrização. Seria complicar inutilmente a reta Y igual a X. Mas sempre tem que estar observando isso. Um outro cuidado que a gente tem que tomar é que eu quero definir reta tangente. Como é que eu defino reta tangente a uma curva a gama? Reta tangente a curva a gama em gama de T0. Eu tenho uma curva no plano ou no espaço. Eu olho para um ponto gama de T0. E eu gostaria de definir o que é a reta tangente a essa curva nesse ponto. O que eu preciso para definir uma reta tangente? Uma maneira de escrever uma reta, que é uma maneira básica em geometria analítica, é ter um ponto por onde ela passa e um vetor que determine a direção. Se eu tiver um ponto e um vetor, eu tenho a reta. Reta que passa por aquele ponto e que tem a direção dada por aquele vetor. O ponto eu tenho, é o gama de T0. Quem vai ser o vetor que vai determinar a reta tangente? A derivada da curva. Então, é muito natural escrever que a reta tangente seja dada da seguinte forma. É o conjunto dos pontos X, que são dados por X de T, igual o ponto gama de T0, mais um parâmetro real, que muitas vezes a gente usa λ em geometria analítica, vezes o vetor tangente, que é o gama linha de T0. E onde esse parâmetro real, λ, percorre toda a reta. Já vou voltar para completar essa discussão aqui. Falta eu fazer uma observação aqui. Já volto para completar. Falta escrever uma coisa aqui. Tem uma discussão complementar. Mas só para que vocês me acompanhem bem, vamos pegar um exemplo qualquer aqui, fazer o cálculo de uma reta tangente, só para que vocês vejam a reta tangente. Vamos ver quem é a reta tangente a esta hélice aqui, num ponto qualquer. Quer fazer alguma pergunta? Faça. Então, isso aqui é um ponto genérico de uma reta. É claro que você não entendeu. Tem um erro. É bom? Eu gosto dessas perguntas. Elas, ao mesmo tempo que corrigem o erro que eu cometi, é muito fácil de responder, né? Porque é só fazer certo que daí a dúvida desaparece. Na verdade, é x de λ, né? O parâmetro é λ. O meu ponto x depende do λ, porque o ponto γ de t₀ é fixo, é numérico. O vetor γ' de t₀ é fixo, ele é formado por números. E esse é o variável da equação geral de uma reta, a equação vetorial de uma reta. E é isso que depende aqui. Vamos ver num exemplo numérico, vai ajudar a deixar isso bem claro. Olha para essa hélice aqui. O vetor tangente, num ponto t, ele vai ser menos seno t cosseno t 1. Todos concordam? Que o vetor tangente é obtido por derivação. Esse fato, que o vetor tangente é obtido por derivação, eu mostrei na aula que eu falei em mudança de variável e coordenadas duplas, integrais duplas. Que o vetor tangente é o vetor obtido pela derivada. Então, quando você deriva, dá o vetor tangente. Derivando esta hélice, para ficar completo, deixa eu escrever melhor. Vou deixar bem completo aqui. Exemplo. Acho que é o exemplo 6, 5. retomemos a hélice, cosseno t, seno t, t. O vetor tangente é obtido por derivada, menos seno t, cosseno t, 1. Isso me mostra uma coisa engraçada, importante. O vetor tangente tem sempre cota 1. Isso é um jeito geométrico de dizer que essa hélice está subindo. e a velocidade de ascensão dela tem cota constante igual a 1. Sempre é o vetor tangente apontando para cima com a componente z positiva igual a 1. Então, está sempre subindo. Subindo e com cota 1. Certo? Escolher um ponto qualquer. Pode ser o próprio 2π. No ponto 2π, nós temos gama de t0 vira um ponto do R3. No 2π, isso vale 1, 0, 2π. O gama linha de 2π vale 0, porque seno de 2π é 0, 1, 1. E a reta tangente fica x do parâmetro λ igual 1, 0, 2π mais λ 0, 1, 1. Se você quiser escrever somando tudo num vetor só, você pode escrever 1, 0 mais λ que é λ e 2π mais λ que é a terceira componente, onde λ é uma variável real. Isso é a equação de uma reta. Já só... Uma outra maneira que a gente escreve uma reta é dizer que essa reta tem x de λ constante igual a 1, y de λ igual a λ e z de λ igual a 2π mais λ com λ real. Já vou analisar geometricamente essa reta. Fala. Você falou que o vetor tangente tem sempre falta 1, mas e se o z não for parametrizado por t? Só por t? Ah, mas veja, então... Quando eu falo o vetor tangente e obtive por derivação, é porque lá no início eu escolhi uma parametrização para trabalhar com. É o vetor tangente, é a velocidade com que eu estou subindo nessa hélice, com esta parametrização. Ah, tá. Mas se, por exemplo, eu colocasse uma outra parametrização e não precisava ter que colocar 1? Você poderia parametrizar essa hélice com uma outra velocidade e aí o vetor tangente poderia ser maior ou menor. Por exemplo, se o t em vez de z igual a t, z igual a 2t... Aí era outra hélice. Cuidado. Aí é outra hélice. Se você colocar 2t, não é mais essa mesma hélice. Observe que ela não vai passar por esse mesmo ponto aqui. Pegue esse conjunto de pontos agora e se você mudar a parametrização dele, você vai ter um outro vetor tangente. Mas cuidado, não vai mudar tanto a parametrização que passa a ser um outro desenho. Tá certo? Eu posso pôr 2t aqui para acelerar esse movimento. Mas eu não posso pôr 2 aqui fora. Porque se eu puser 2 aqui fora, não é mais a circunferência de raio 1. Então você precisa tomar cuidado quando você joga com diferentes parametrizações. Esse x maiúsculo para indicar ponto do espaço. E aqui x, y, z minúsculos para indicar bicicleta, ordenada e quarta. E isso está mostrando que quando eu chego nesse ponto aqui na hélice, estou subindo, cheguei aqui, o vetor tangente tem x igual a zero, y igual a um e z igual a um. Ele é um vetor que tem uma determinada posição e eu tenho a equação da reta. Tudo isso fez sentido para vocês? Vocês concordam comigo que quando a gente pega uma expressão e deriva, por exemplo, essa daqui, olha, t3, t3, quando eu derivo da 3, t2, 3, t2, ela pode se anular. Pega o vetor derivada do t3, t3, não é 3, t2, 3, t2? Isso quando eu calculo em x igual a zero, dá zero. Então, existe uma reta tangente na origem, mas quando eu derivo dá zero, zero o vetor. Quando o vetor dá zero, zero, o que acontece com a reta tangente? Degenera, não tem reta. Só existe reta tangente se o vetor for diferente de zero. Então, isso aqui é a reta tangente desde que gama linha de t0 seja diferente de zero. Se não, não tem reta tangente, se não, aquela deixa de ser uma reta de genera. é um defeito também de parametrização. Vou resumir isso. O desenho aqui está bonitinho, não tem problema nenhum nessa reta. Mas a parametrização se anula na origem e a derivada se anula na origem. E aí não tem vetor tangente diferente de zero na origem. Essa parametrização não permite que eu escreva a reta tangente desse jeito. Isso me obriga a colocar uma nova definição. gama é uma curva regular se gama linha de t0 é diferente do vetor nulo gama linha de t é diferente do vetor nulo para todo t no domínio. Eu vou ter que sempre impor uma segunda condição. além de impor que a curva seja derivável tenho que impor que a derivada o vetor tangente é diferente de zero. E qual é a razão de eu fazer essa imposição? É que eu quero ter certeza que eu consigo escrever reta tangente deste jeito. E para que isso faça sentido esse vetor tem que ser diferente de zero. Então está vendo esta parametrização da reta t3 t3? Eu não quero essa parametrização. Eu vou abandonar essa parametrização. porque embora seja uma parametrização de reta embora seja derivável ela não é regular porque na hora que eu derivo e calculo na origem dá zero zero aí eu não consigo escrever a reta tangente. O desenho é bom as fórmulas são razoáveis mas não não são não é regular então eu abandono. Eu não quero trabalhar com aquela parametrização da reta. Se eu tiver que trabalhar com a reta eu vou trabalhar com t t que o vetor tangente é um um e não se anula nunca. Estamos juntos? Umas poucas palavras para fechar essa apresentação inicial de curva são também definições. Belíssima pergunta. Como é que é o seu nome? Daniel. Daniel. O Daniel fez uma belíssima pergunta. Toda curva tem uma parametrização regular? Resposta não. Vamos pensar um pouquinho. Se tiver uma parametrização regular tem uma parametrização para a qual tem vetor tangente então tem reta tangente em todo ponto. Pensa numa curva que tem ângulos. não vai ser possível parametrizá-la de forma regular. Então se você pegar uma curva por exemplo o gráfico da função módulo vocês se lembram o gráfico da função módulo? É uma curva. Tem chance de eu conseguir parametrizar essa curva de modo regular? Se eu parametrizar essa curva de qualquer jeito ali naquele vértice não vai poder ter vetor tangente diferente de zero porque se tivesse teria reta tangente e a gente sabe que não tem reta tangente. Então quando é que você sabe se uma curva admite parametrização regular ou não? Se ela é lisa se ela tem uma reta tangente naquele ponto. E aí a resposta é sim toda curva que tem um comportamento adequado tem reta tangente. Na verdade conceitualmente eu faço o contrário. eu sei que se a curva é regular ela tem reta tangente ela tem um comportamento bom. E se a curva tiver um comportamento ruim ela não pode ser regular. Muito boa essa pergunta. O que é um ponto múltiplo para uma curva? É um ponto que é percorrido mais do que uma vez. Então como é que eu enxergo um ponto múltiplo esse ponto aqui é múltiplo esse ponto A é um ponto múltiplo tem dois instantes no domínio T1 e T2 em que T1 é diferente de T2 mas o ponto no espaço é o mesmo eu passo duas vezes pelo mesmo ponto. Eu prefiro as curvas simples gama é uma curva simples se não possui pontos múltiplos como que é uma curva simples é uma curva que não se auto intercepta plano ou espaço às vezes eu desenho no plano às vezes no espaço mas os dois conceitos fazem sentido todos os conceitos fazem sentido ou no plano ou no espaço eu fiz esse caso no espaço para ver se fica clara essa tentativa de representação geométrica quando eu faço esse desenho com esse negócio quebradinho aqui vocês entendem que eu estou querendo dizer que não tem auto-intersecção que está passando lá atrás todo mundo conhece essa convenção para escrever que isso aqui é uma curva que não se auto-intercepta então isso é uma curva simples o que é uma curva fechada é uma curva definida num intervalo fechado se gama de A igual a gama de B curva fechada é aquela que começa e termina no mesmo ponto ponto inicial igual ao ponto final lembra uma circunferência que eu parametrizei ela é fechada porque ela começava no T igual a 0 no ponto 1,0 dava uma volta na circunferência voltava no T igual a 2π ela voltava a valer 1,0 então isso é uma curva fechada o ponto inicial igual ao ponto final a hélice não é uma curva fechada esta hélice que nós temos aqui porque o ponto inicial e final não são iguais o ponto inicial era 1,0,0 e o final era 1,0,2π então não é fechada curva fechada simples é aquela em que o único ponto múltiplo é o gama de A igual a gama de B então eu vou chamar uma curva de fechada simples se a única alta intersecção for inicial e final então isso aqui é uma curva fechada simples o único ponto múltiplo é o inicial e final isso aqui não é uma curva fechada simples esta é fechada simples essa aqui não fechada simples ela começa e termina no mesmo ponto e não tem nenhum outro ponto múltiplo todos os outros são simples é percorrida uma única vez um jeito de pensar numa curva simples é que ela é percorrida uma única vez aquela ali é fechada não é simples porque tem um monte de pontos múltiplos se você percorrer mais do que uma vez uma circunferência obviamente ela está cheia de pontos múltiplos esses comentários iniciais sobre curvas fazem sentido vocês me acompanharam quase tudo vocês já tinham visto nos cálculos anteriores quase tudo ou tudo